Foi um tempo que o tempo não esquece Que os trovões eram roubos de se ouvir Todo o céu começou a se abrir Numa fenda de fogo que aparece O poeta inicia sua prece Ponteando em cordas e lamentos Escrevendo seus novos mandamentos Na fronteira de um mundo alucinado Cavalgando em martelo agalopado E viajando com loucos pensamentos Cavalgando em martelo agalopado E viajando com loucos pensamentos Sete botas Pisaram no teado Sete léguas Comeram-se assim Sete quedas de lava e de marfim Sete copos de sangue derramado Sete facas de fio amolado Sete olhos atentos em ser rei Sete vezes eu me ajoelhei Na presença de um ser iluminado Como um cego Fiquei tão ofuscado Ante o brilho Dos olhos que olhei Como um cego Fiquei tão ofuscado Ante o brilho Dos olhos que olhei Pode ser Que ninguém me compreenda Quando digo Que sou visionário Pode a Bíblia Ser um visionário Pode tudo Ser uma refazenda Mas a mente Talvez não me atenda Se eu quiser Novamente retornar Para o mundo Que fez me obrigar A lutar Pelo erro do engano Eu prefiro Um galope Soberano A loucura Do mundo Me entregar Eu prefiro Um galope Soberano A loucura Do mundo Me entregar Eu prefiro Eu prefiro Eu prefiro Até a próxima extraterrestre Eu prefiro Fui E Eu Um velho cruza a soleira De botas longas, de barbas longas De ouro, o brilho do seu colar Na laje fria onde guarava Sua camisa e seu alforje de caçador O meu velho invisível, avorrai O meu velho indivisível, avorrai É brinador, vai brilhante Em meu cérebro, igual a luz de sol Amanita, matutina e transparente Cortina ao meu redor E se eu disser que é meio sabido Você diz que é meio pior E pior do que planeta Quando perde o girassol É o terço de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo Da cordeira, nem também da companheira Que nunca dormia só Avorrai Avô e pai Avorrai O brejo cruza a poeira De fato existe Um tom mais leve Na palidez desse pessoal Pares de olhos tão profundos Que amarram as pessoas Que refitar Mas que bebem sua vida Sua alma Na altura De mandar São os olhos São as asas Cabelos de avorrai Na pedra de turma linda E no terreiro da usina Eu me criei Vou a fã de madrugada E na cadeira Condenada Eu me calei Se eu calei Foi de tristeza Você cala por calar E calado Vai ficando Só falar Quando eu mandar É buscando a consciência Com medo de viajar Até o meio da cabeça Do cometa Tirando na carrapeta Do jogo de improvisar Entrecordando Eu sigo dentro A linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor no reclamar Aborrai 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 Vocês que fazem parte Dessa massa Que passa nos projetos Do futuro É duro É duro tanto ter Que caminhar E dar Muito mais Do que receber E ter que demonstrar Sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem De comer E comer E o vida de cabo E o voo marcado E o voo feliz E o vida de cabo E o voo marcado E o voo feliz Lá fora faz um tempo Confortável A vigilância cuida Do normal Os automóveis ouvem A notícia Os homens A publicam No jornal E correm Através Da madrugada A única Felice Que chegou Demoram-se Na beira Da estrada E passam a contar O que sobrou E o vida de cabo E o voo marcado E o voo feliz E o voo Vida de cabo E o voo marcado E o voo feliz O povo Foge da Ignorância Apesar de viver Tão perto dela E sonham com melhores Tempos Vindos Contemplam Essa vida Numa cela Esperam Nova possibilidade De verem Esse mundo Se acabar A arca de noé O dirigível Não voam Nem se pode Flutuar Não voam Nem se pode Flutuar Não voam Nem se pode Flutuar E o voo Vida de cabo O voo marcado E o voo feliz E o voo Vida de cabo O voo marcado E o voo feliz E o voo feliz Eu desço dessa solidão Espalho coisas Sobre um chão de giz A meros devaneios Tolos A me torturar Fotografias Recortadas Em jornais De folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar Confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar Confetes Esparo balas Que canhão É inútil Pois Existe um grão Vizir Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar Quem sabe Uma camisa de força O de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Agora pego Um caminhão Na lona Vou a nocaute Outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus 20 anos De boy That's over Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quando ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval E isso explica Por que o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora Não mais Estou indo embora No 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 mais Estou indo embora É de sonho e de pó, o destino de um só, Feito eu perdido em pensamentos sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de jebeira ou giló, Dessa vida cumprida a só. Sou caipira, pira, porra nossa, senhora de Aparecida, Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, porra nossa, senhora de Aparecida, Que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, Meus irmãos perderam-se na vida, à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, porra nossa, senhora de Aparecida, Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, porra nossa, senhora de Aparecida, Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir de João Maria e prece e paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar, Meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pira, porra nossa, senhora de Aparecida, Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, porra nossa, senhora de Aparecida, Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, porra nossa, senhora de Aparecida, Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, porra nossa, senhora de Aparecida, Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Amém. 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 Nos aviões que vomitavam paraquedas, nas casamatas, casas vivas, casumouras, e nos delirios, meus grilos, temer, o casamento, o rompimento, o sacramento, o documento, como passatempo, quero mais te ver. Com a presença. Amém. Meu treponema não é pálido nem riscojo, os meus cametas se agrupam no meu som, e as querubinas, meninas, revê. Um compromisso submisso, rebuliço no cortiço, chame o padrifico para me vencer. Com devoção. Ainda não é? Ainda não é? Oh, oh, oh. Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam, quem vai e quem foi Impérios de um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam, quem vai e quem foi Impérios de um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam, quem vai e quem foi Impérios de um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor porque Não quis ficar com os beatos Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão e se ficam, quem vai e quem foi Impérios de um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor É aquela que fere Que vira mais tranquila com a fome do povo Com pedaços da vida Com uma dura semente E se prende no fogo de toda multidão Acho bem mais do que pedras da mão E vira como guerra A terceira mensagem A cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera O que começa a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da carta cantando o poço Na voz de um cantador E vira como guerra A terceira mensagem A terceira mensagem Na cabeça do homem Aflição e coragem Afastado da terra Ele pensa na fera Que eu começa a devorar Acho que os anos irão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho Novamente a ideia De sairmos do poço Da carta cantando o poço Na voz do cantador Na voz do cantador E na voz do cantador Quanto tempo temos antes de voltarem Aquelas ondas Que vieram como gotas em silêncio Tão furioso Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagais Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagais Devorando árvores, pensamentos Saindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lado Tão furioso E se teu amigo vem tu não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vem tu não te procurar É porque multidões ele foi arrastar Devorando árvores Pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo lado Tão furioso E se teu amigo vem tu não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vem tu não te procurar É porque multidões ele foi arrastar E se teu amigo vem tu não te procurar E se teu amigo vem tu não te procurar E se teu amigo vem tu não te procurar É porque multidões ele foi arrastar A luta de gregos e troianos, por Helena, a mulher de Menelau, Conta a história que um cavalo de pau, terminava com a guerra de dez anos. Menelau, o maior dos espartanos, tem seu Paris, o grande sedutor, Humilhando a família de Heitor, em defesa da honra caprichosa, Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. A mulher tem na face, dois brilhantes, condutores fiéis do seu destino, Quem não ama o sorriso felinino, desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos grandes navegantes, enfrentando a procela em seu furor, Se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa, Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentido. Fergolino Fergolino Ferreira, o Lampião, Bandoleiro das selvas nordestinas, Sem temer a perigo nem ruínas, Foi o rei do cangaço no sertão. Mais um dia sentiu, no coração, O feitiço atrativo do amor, A mulata da terra do condor, Dominava uma fera perigosa, Mulher nova, bonita e carinhosa, Faz o homem gemer sem sentido. Mulher nova, bonita e carinhosa, Faz o homem gemer sem, Gemer sem, Gemer sem, Gemer sem sentido. Baby, Dê-me seu dinheiro que eu quero viver, Dê-me seu relógio que eu quero saber, Quanto tempo falta para lhe esquecer, Quanto vale um homem para amar você, Minha profissão é suja e vulgar, Quero um pagamento para me deitar, Junto com você estrangular meu riso, Dei-me seu amor que dele não preciso. Oh, 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 oh Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Contei pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh, oh, oh Baby Nossa relação acaba-se assim Com um caramelo que estigasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista a sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baby, baby, baby Baby, baby, baby Oh, 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 oh Baby, baby, baby Oh, 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 oh Boa, 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 boa Baby, baby, baby Boa, 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 boa Eu deixo nessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A meros devaneios todos A me torturar Fotografias reportadas em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas sem um colibril Queria usar, quem sabe, uma camisa de força O de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Pega um caminhão na lona Doa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy Let's open, baby Freud explica Mas não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque sexo É assunto popular No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora, baby, baby No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora Música Eu tenho a boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com Madalena vou embora E agora ninguém vai pegar a gente Dê minha viola num pedaço de pão Um esconderijo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida Que esse deserto vinda Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo cidades, fantasmas e ruínas A noite escuro do seu lamento São pesadelos e aves de rapina O sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vamos voando minha Madalena E passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe onde tudo é verdejante Não chore não querida Que esse deserto vinda Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em seu cavalo E logo no paraíso estaremos Padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Os trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo morro ou deliro Depressa, pegue a arma, Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Não chore não querida Que esse deserto vinda Tudo aconteceu eu nem me lembro E abraça minha vida Me leva em seu cavalo E logo no paraíso estaremos E logo no paraíso estaremos O o o o o the O 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 Mãe, tire o distintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Mama, take and bow for me I can't use it anymore Stinky doubt and doubt I see Feels got on like nowhere goes over Eh, 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 eh Knock, 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 noel azor Knock, 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 noel azor Knock, 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 noel azor É, 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 é Knock, knock, knock no heaven's old Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mãe, guarda esses revolveres pra mim Com eles nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinto até batendo na porta do céu Mãe,大, impacta med Johan I can't sharpen it anymore Dark후, black, cloudy, calm in doubt Viu os captões, knockin' all evans or Knock, knock, knockin' all evans or Knock, knock, knockin' all evans or Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Knock, knock, knockin' all evans or Knock, knock, knockin' all evans or Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Knock, knock, knockin' all evans or Knock, knock, knockin' all evans or Oh, 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 oh O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí